Então, a senhora confirma que havia um cofre também na sala da senhora? Eu tinha um cofre pequeno. Ok. Ficava alguns numerários nesse cofre? Ficava poucos numerários. A gente ficou tendo uma obra mais ou menos por uns sete, seis, sete meses, alguma coisa assim. E sempre a gente mantinha dinheiro porque todo final de semana eu tinha que pagar o trabalhador, às vezes a gente tinha que comprar material, então ficava valores assim. E o que ficava de valor nesse cofre? Pagamento de funcionários. Os funcionários retiravam o valor, eram separados e nesse pequeno cofre ficava valores até ir pagando, porque nem sempre estavam todos os funcionários no mesmo dia lá no escritório. Então, às vezes ficava guardado, um estava em algum lugar, outro no outro. Então, não dava para pagar todo mundo no mesmo dia. Mas a senhora só pagava as despesas do escritório, só as despesas administrativas? Ou a senhora pagava alguns advogados, alguns conselheiros? Não. A senhora chegou a fazer alguns pagamentos? Não, nunca fiz pagamento para conselheiro, nunca conheci nenhum conselheiro. Fazia pagamento para advogados, sim, os advogados do escritório, que eram associados, mas pessoas que, assim, eu achava que eram sócios do Zé Ricardo, inclusive até algumas vezes cheguei até a comentar com o Sr. Hugo. Nossa, por que que essa pessoa recebe tanto... Quem são essas pessoas, Sra. Jequiliani? O Sr. Edson. Edson. O Sr. Gruginski. O Gruginski. O Juliano também, eu cheguei a fazer pagamento. Juliano? É. Juliano? Quem é Juliano? É um... É conselheiro, Juliano? Não, eu acho que ele não é... Não, não é conselheiro, ele tinha serviços com o Zé Ricardo. Juliano. Outros nomes que a senhora fazia pagamento? E os advogados que trabalhavam no escritório. Os advogados? A senhora se lembra o nome? Adriana. Adriana. Paulo Cortez. O Paulo. Deixa eu tentar lembrar aqui. A Adriana é filha do Sr. Edson. Rodrigues. Não, Adriana... Não. Ah, não, é a Meigão, que é a filha do Sr. Edson. Adriana, Paulo Cortez, Clara. Clara. O sobnome dela, a senhora tem? Ah, não lembro. Venusta. 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 É um nome, eu tenho seis nomes. Venusta. Deixa eu ver se tinha mais alguém. Estou esquecendo de alguém. O Eduardo, né? Eduardo. O Eduardo. O Eduardo. Sr. Hugo. E a Ivanice, né? Ivanice. É. Mas ela era parte da família, então... É Ivanice. Mas, mesmo assim, ela tinha um salário mensal, então... Ela tinha uma retirada. É, mensal. Ivanice. Sr. Hugo. O senhor viu ou assistiu a senhora Gegliani fazendo alguns pagamentos sem ser administrativos? Olha, até isso, isso é verdade mesmo o que ela está falando, porque isso era mensalmente esses pagamentos que eram feitos, né? Então, como ela estava falando desse cofre da minha sala, foi assim que nós mudamos para aquele 14, que houve um saque. E agora eu não me lembro o valor, se foi 200 mil, mas foi, assim, blocos de notas fechadas com notas de 50. E esse valor ficou nesse cofre que ela estava referindo e ficava nessa minha sala. Ela também tinha acesso à chave desse cofre. E aí, conforme o Zé Ricardo ia solicitando, esse dinheiro era entregue direto para o Zé Ricardo. Ou era para o Zé Ricardo, ou era para o Dr. Eduardo. Então, demorou um dia esse dinheiro no cofre. Um dia, dois dias, mais ou menos, e não sabemos o que foi que ele fez com esse dinheiro. E eu acredito que ela também não saiba. Tá, acabou aí. Então, esses pagamentos eram feitos mesmo. Ela tinha pequenos valores que a gente sacava no banco e deixava nesse cofre para fazer esses pagamentos. Só que teve aquele saque que eu falei de 1 milhão e 200, em que eu saquei 3 vezes de 400 mil, em que esse valor ficou no cofre dela. Então, veja bem, o Zé Ricardo passava ordem para ela, digamos, separa 100 mil que fulano e vai vir buscar. Eu acredito, não sei se ela sabia também quem eram essas pessoas. Mas era feito um envelope A4, onde ela colocada esse valor dentro, ele é embrulhado e repassado para essa pessoa. Tudo que ela falou no início, eu concordo com ela. Da gente olhar para eles, a gente ver que as pessoas idôneas, que tinham respeito. Aquela coisa de nós, respeitávamos eles mesmos, entendeu? Porque a gente tinha essa confiança neles. Então, por isso, o que que era mandar, a gente fazia na boa. Mas eu e o Jegliano nos questionávamos lá dentro sobre algumas atitudes, alguns repasses, a gente questionava isso. Para onde vai? O que é isso de dinheiro? Para o que é? Entendeu? Tá. Senhora Jegliani.